Agora vai chorar, velho. Bem feito, mano. Você é um scammer, você é um lixo. Você é um bosta como qualquer outro assaltante aí. Eu avisei vocês, em algum momento isso aconteceria e chegou o grande dia. Pela primeira vez, um scammer foi efetivamente preso por ter roubado uma skin de CS. E você aí, que costuma praticar esse tipo de malandragem, cuidado pra não ser o próximo. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça pra usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachogun337, já tem anos que eu falo isso, mas vale a pena repetir aqui. A prática de quem é um crime e se você praticar isso, você é um criminoso. Enquanto no Brasil e em alguns outros países você roubar a skin de outra pessoa não te levará para a cadeia, na China, por exemplo, isso não acontece mais. Há alguns dias, um scammer foi detido pela polícia chinesa após roubar uma luva Crimson Web e logo em seguida vendeu esse item por cerca de 3 mil wans ou convertendo pra reais da 2100 mais ou menos. Já vimos aqui no canal casos de skins muito maiores e comparado a esses, esse valor parece até irrisório. Contudo, o grande fator aqui é ver como existem países que realmente levam isso a sério e aplicam punições a esses criminosos. Na China, itens digitais são protegidos por lei e a lei criminal da China diz que a punição é dada dependendo da circunstância do crime que varia da quantidade roubada até a gravidade da situação. As penas podem variar de 3 anos de reclusão até prisão perpétua, além, é claro, de uma mutinha. A prisão de até 3 anos é para aqueles que roubam quantidades relativamente grandes de bens, cometem furtos repetidamente, mesmo que seja apenas um batedor de carteira. Já a prisão de 3 a 10 anos é se o montante roubado é elevado ou se houve alguma circunstância grave, como, por exemplo, uma agressão. A prisão de 10 anos ou perpétua é se o montante roubado for realmente grande e as circunstâncias ainda mais graves, como, sei lá, por exemplo, um latrocínio que é roubo seguido de morte. Mas, enfim, a conclusão que eu chego aqui é a seguinte. Se o montante roubado for algo realmente muito grande, podendo levar à prisão perpétua, aqueles scammers que roubam centenas de milhares de dólares em skins, possivelmente, na China, ficariam presos para sempre, né? O que eu não acho que é muito errado, não, pô. Às vezes, quase o patrimônio inteiro que a pessoa, mano, levou anos e anos para conquistar, tá em skins, alguém vai lá e rouba e você pode até falar, pô, mas aí foi erro do cara de deixar o patrimônio todo em skins. de fato, né? Não é algo recomendado. Mas isso não justifica o roubo de ninguém. Tem um vídeo aqui no momento que o scammers é, mano, pego pela polícia, confrontado ali. Não dá para entender o que eles estão falando. Mas toda a operação foi gravada. Aqui o policial deve estar explicando o que aconteceu. Olha, ele fala ali da luvinha. É uma série policial, quase. Esse talvez seja... Não sei, estou supondo aqui que seja o rapaz que foi escamado. Eles vão até a casa do... Infeliz ali de Honda. Mano, o cara com certeza não estava esperando por isso, mano. Com toda certeza não estava esperando por isso. Ele deve estar negando a situação. Deve estar fazendo de besta. Você cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar. Aqui devem ser todas as provas impressas. Não sei, estou supondo, galera. Eu não falo chinês, mano. Não está mostrando o rosto. do cidadão, velho. Vai expor mesmo. Então ele é... E eu recomendo de verdade que todos que sejam vendo esse vídeo aqui de alguma maneira consigam descobrir ali o nome o endereço de alguém que possivelmente tenha descamado que faça esse tipo de... de coisa que ligue para a polícia tem de alguma maneira ir até a residência a fronte mesmo. Agora eles ligaram para alguém então, na real esse que está na ligação também com o rosto desfocado deve ser quem foi escamado, né? No caso, quem acabou perdendo a luvinha. E esse outro japonês aí sei lá, deve ser primo do Paulinho. Possivelmente é que eles colocaram o scammer cara a cara com quem ele roubou, né? Está confrontado de uma vez. ele vai ficar sem palavras. Agora acabou, irmão. O policial está até dando risada. O que é isso, velho? Mesmo não falando chinês a impressão que dá é que o policial está levando não com leveza, mas está ironizando o cara. Zoando ali o scammer, tá ligado? Acabando com os argumentos do ladrão, velho. É. É. Você pode falar de 10 mil reais. Você pode fazer isso. Ok, então vamos fazer isso. Obrigado. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 Eu acho que a gente vai vir aqui. Vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Cara tremendo velho. O cara é um ano de medo, velho. Pegou o celular e agora... E o jornalista deve estar explicando para ele a gravidade da situação. O que deve-se fazer, enfim. Ó, Steam. Ó, Steam É Agora vai chorar, véi Bem feito, mano Você é um scammer, você é um lixo Você é um bosta como qualquer outro assaltante aí Você que tá vendo esse vídeo que Já escamou que seja qualquer pessoa Você é igual, mano O problema é que as pessoas Roubam skins e aplicam golpes Como que Por ser uma skin, se menos grave Né Como se fosse algo justificável E muitos ainda ironizam e zoam Aquele que foi roubado, quem mandou confiar Quem mandou gastar dinheiro com skin Já confrontei scammer falando na minha cara Pô, se o cara realmente precisasse da grana Ele não estaria usando essa grana pra comprar skin Ah, mano, você aí Que conhece algum scammer Que tem, mano, um caso comprovado, né De alguém que foi roubado E conhece o ladrão Ou, sei lá Se você foi roubado e conhece o scammer Sabe onde ele mora, onde ele tá Me chama no Twitter, mano Rouba cachorro 137 Manda uma ademus pegando a situação Que eu vou Vou fazer isso aqui no Brasil, mano Eu vou até a casa de um scammer Ah, mas é criança Tudo bem, o pai dele vai ficar sabendo A mãe vai ficar sabendo Se for necessário eu levo a polícia junto Mas eu vou fazer uma parada dessa Vai viralizar no Brasil Caçando scammers Como vocês podem me ajudar Vou tá de olho, tá? Tenho muito contato que pode me ajudar Vai ficar legal Ele vai ser levado, mano Foi levado Pelo jeito foi levado F pro mano No mínimo uma multa ele vai pagar Talvez fique até 3 anos preso E o melhor Vai ficar de exemplo Essa não é a primeira vez Que eu vejo um caso de um scammer Sendo pego pela polícia Sendo pego pela justiça Efetivamente preso Vídeo assim, mano Do cara sendo intimado É a primeira vez É impressionante Mas há mais ou menos 3 anos Aqui no canal Eu postei um vídeo No qual um jogador de CSGO Da cidade de Pilsen Na República Tcheca Teve uma talon knife Valeada em cerca de 7.600 reais Eu acho que na época Era uma talon feia de fim Ele teve uma talon escamada Na época A polícia da República Tcheca Nunca havia, mano Lidado ali com uma situação parecida com essa E aí eles deram a seguinte Declaração oficial Antes do item virtual ser enviado De acordo com o contrato O comprador enviou um depósito De 4 mil coroas tcheca Cerca de 186 dólares Para a conta do vendedor Após o recebimento da foca virtual O comprador teve que pagar O valor restante do preço total Para a conta da parte lesada Que o vendedor não recebeu até o momento Os policiais no caso Iniciaram processos criminais Por suspeita de cometer fraude E estão investigando ainda mais o caso Isso como eu disse Foi em 2021 Até hoje eu não encontrei Mais atualizações sobre esse caso Só que nesse vídeo de 2021 também Eu falei de um caso de 2015 De um adolescente de 17 anos Que foi preso na sua própria casa Para aplicar um skin E roubar cerca de 100 euros em skins Repito Um valor muito baixo Quando comparamos aí Com outros casos que já vimos Inclusive aqui no canal Eu já mostrei Mano inscrito Que perdeu mais de 10 mil reais em itens E aí 100 euros Parece não ser nada Mas é aquilo Na hora de dizer se é crime ou não O valor roubado não importa Crime é crime O quanto foi roubado Pode interferir na pena Mas no final é tudo a mesma coisa Falando em crime Tem muita gente aí Me acusando de sorteio falso Porque no meu inventário Ainda tem ali algumas talons E ainda tem aquela cara Do Homem-Aranha Que eu prometi sortear Só que seguinte galera Eu já sorteei E eu já enviei para a pessoa Inclusive eu gravei aqui no canal O problema é que as pessoas não aceitam Então ó Eu mandei já cá Para o Renato Opilantra Ele não aceitou até aqui A proposta ela vence dia 24 Mandei o Matalão já para o Gauk E o Matalão para o Pedro CRS Os caras não aceitam O Pedro tem RS no final Não sei se ele é do Rio Grande do Sul Talvez ele esteja sem internet Pode ter acontecido alguma coisa Então eu vou salvar aqui E vou mandar novamente Agora o Gauk e o Renato Opilantra Eu ia falar que se vencesse Eu ia sortear de novo Só que eu também não Não tem como saber né Vai que eles também são Eu vou deixar essa proposta vencer Eu vou mandar de novo Mas vocês precisam aceitar Então chequem aí Esse time de vocês Se alguém conhece Um desses três caras Mano Chama a atenção deles E lembrando que na descrição Tem um link especial Que eu só divulguei mano Em um vídeo até aqui Esse aqui é o segundo vídeo Que eu estou falando sobre É um sorteio especial De três facas No caso São três facas muito legais Que é uma M9 West Coat Uma Ursus Doppler E uma Flip Slower Para concorrer A uma dessas três facas São três facas Para três pessoas diferentes Você precisa depositar Dois dólares no que drop Usando o cupom DOG E aí entra no link da descrição Deposita mano Mas depositando com o cupom DOG Além de estar automaticamente Concorrendo a essas facas O sorteio dura aí Mais nove dias né Quando eu vou postar esse vídeo Deve estar oito dias Alguma coisa enfim Além de concorrer a essas três facas Você também pode preencher O formulário que está na descrição Dois dólares Você pode preencher o formulário Duas vezes E concorrer Aquela M4 4 4 Hal Souvenir De 4.500 a 5.000 dólares Uma skin que pode mudar A vida aí de algum de vocês Serão mais facas sorteadas Muito mais facas mesmo Então usa o cupom DOG no que drop O melhor e mais confiável site Para você depositar e abrir caixas E é isso mano Tamo junto valeu Eu e o Rio vou ficando por aqui Até o próximo dia No canal que eu acho 1337 Falou E aí E aí E aí E aí